Vamos falar de André Laundes. Primeiro, parabéns, um grande gato, né? Ah, ele é maravilhoso. Você bateu o olho, já falou, é isso aqui? Foi literalmente isso. Nossa história é muito engraçada. Em 14 dias, começamos a namorar. Peraí, só um parênteses. O quê? Eu vi sua entrevista no Bial. Você é naturalmente engraçada, não é? Assim, sem fazer força. É complicado, porque isso me dá tanta dor de cabeça depois, menina. Gente, foi muito bom, porque ela virou pro Bial, que é um cara que deve ter ali os seus 60 anos. Não, mas eu falei com todo o respeito. Você falou, eu fui com uma amiga minha, porque eu não sabia se esse André Laundes ia chegar lá, era um tiozinho, era um véio de uns 50, e eu tenho quase 50, eu já comecei a... Não, eu falei, não, eu falei, um véio tarado. Um véio doido, um véio tarado, um véio doido, eu não sabia se era um véio tarado, um véio doido, com mais de 50. Mas o Bial riu, e ele é o Bial, então ele é meu aval. Não, gente, e o Bial é tão maravilhoso, que ele nem, ele só fez assim. Não, mas é porque eu, as pessoas falavam dele, tipo, com tanto temor, assim. Você falou, é um véio. E, nossa, porque ele é muito foda, a carreira dele. Eu falei, não, eu imaginei que ele fosse uma pessoa bem mais velha que eu, por conta da carreira, tipo, da bagagem dele. As pessoas falavam dele de um jeito tão... E, realmente, a bagagem profissional dele é bizarra, ele é um profissional... Eu falei, não, gente. Ele tem Grammy. Só que aí, ele me chamou pra ir na casa dele. Então, a gente sabe como é mulher, uma indústria. Claro, eu ia pensar nessa coisa. Ainda mais nesse meio da música, gente. É muita coisa doida, é muita gente doida. Então, eu falei, eu vou levar uma amiga minha, porque vai que é um... Um véio tarado. Entendeu? Aí, foi isso que eu... E eu amei que ela usou um exemplo, sei lá, assim. Eu achei que ele tinha uns 50, 60. Podia ser um véio tarado e o Bial ali. Eu já, em casa, comecei a rir que eu tenho quase 50. Não, mas foi nesse sentido. Total. Eu teria pensado a mesma coisa que você. Eu já vi várias amigas mulheres, assim, na indústria. Essa coisa do assédio é muito real, gente, pra gente, na indústria. Podia ser um jovem tarado também. Então, é sempre bom levar a amiga. Exatamente. Aí, eu levei... Podia ser qualquer faixa etária tarado. Tarado. Pronto. Qualquer faixa etária tarado é o novo álbum de Priscila. Aí, eu levei uma amiga pra me dar um backup ali, né? Boa. Mas aí, quando eu abri a porta, era um jovem... Gato. Gatíssimo, gatíssimo, talentoso. Aí, você, por que eu trouxe a amiga? Despacha a amiga. Tanto é que na segunda vez, ela não foi, né? Você falou. Ah, você vai lá. Eu falei, eu... Você não, você fica em casa. Você fica, que já vai rolar. Eu vou só. Eu vou só. Eu fui só, porque eu já fui com outras intenções. Você já foi toda... Nossa história é muito legal. Não, nossa história é muito massa, assim. Ele queria trabalhar comigo por me admirar. Eu aceitei, porque, enfim, essa coisa de ter sessões com produtores é muito comum. A gente sempre tá conhecendo gente. Foi, pra mim, era mais uma sessão. E aí, eu conheci esse rapaz maravilhoso, super tímido também, que já é uma coisa que já me atrai muito, tipo... Sim, eu também gosto. Porque eu já sou super... Eu gosto da coisa do mistério, de descobrir. Eu adoro isso. E eu sempre quis uma pessoa do meu lado que fosse mais calminha, porque eu já sou muito, entendeu? Sim. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de preservar a minha vida, então precisava ser uma pessoa assim também. E ele é super low profile. Aí, em 14 dias, a gente começou a namorar. Foi muito rápido. E aí, já grudou. Não, grudou. Eu falo, a gente é casado desde o dia 1. Já se olhou e falou, é isso aqui. Mesmo, sem exagero nenhum. Tipo, do dia que eu conheci ele. Cara, é tão legal quando é pra ser, é pra ser logo, é fácil. Eu já não dormia mais na minha casa, assim. Minha irmã morava comigo até então, né? E aí, eu ficava super disfarçando, tipo... Ai, porque quando a gente mora junto, né? Quando eu casar, e ela ficava assim... Minha irmã é aquariana, aquela que fala as coisas, não é lá? Sim. Ai, para de ser sonsa. Pega logo suas coisas e vai, cara. Você já tá aqui, inferno. Ela falava assim, minha filha, eu não te vejo mais. Que desculpa que você vai usar? Leva já as suas malas, vai embora. Aí, minha irmã é uma grande voz na minha vida. Eu só precisava desse empurrãozinho pra pegar as malas. Aí, ela falando, você já enfiou umas coisinhas. Mas, já, já... Não, já fechando a mala. Porque a mala, no caso, já tava pronta. Metade das minhas coisas já estavam na casa dele. E você tá um ano e pouquinho. É, a gente faz um ano e dois, por aí, que a gente tá... Mas, eu falo assim, a gente não teve essa coisa... É engraçado. Eu não sei explicar, porque eu não tenho muito conhecimento sobre essa coisa de alma gêmea. Ou um reencontro de alma... Eu não sei explicar. Não, não sei não. Mas, eu sinto. Você sente, é. Porque eu tava conversando até com uma amiga minha, espírita. E ela entende muito dessas coisas. Eu falei... Eu só explicando pra ela como que foi. E ela dizendo que com o marido dela foi uma coisa muito parecida. Não teve essa coisa de se conhecer e ter que se conquistar. Tipo, ah, eu vou conhecer o André. E aí, depois eu vou conquistar o André. E aí, depois eu vou ver se o André quer ter um relacionamento... Não teve isso. Foi, tipo... Ah, você! Ah, lembrei! Pronto! É isso! Tipo, foi só um encontro. A gente só se encontrou. E tava... Já tava tudo certo, assim. Parecia que eu já conhecia ele. Eu já sabia que ia dar certo morar junto. Uau!